País de uma das sete maravilhas do mundo, é até ao Peru que vamos na rubrica Mais do que viajar com Nuno Lubito. Boa noite. Se está a pensar viajar até a América do Sul, o Peru é a escolha ideal. Quase como um continente em miniatura, este país vai surpreendê-lo com as mais diversas atrações e tradições culturais. Boa noite, Nuno. Boas noites. Que tal, Cátia? Como é que é a geografia deste país? Olha, o Peru é um país, como tu dizias, muito extenso. Portanto, desde que há de baixo até lá de cima, é um país com quase tudo de costa, também um pouco da Amazónia e também um pouco de deserto. E, no fundo, também umas pequeninas montanhas, a zona de Pocalpa, mais montanhosa. Mas é um país agradável. Aliás, é um país ao qual eu estou ligado, porque a Carol e o Ângelo, o meu filho e a minha esposa, são peruanos. Portanto, é um país que eu gosto. E diz-me, a língua oficial é o espanhol, mas também se fala outras línguas, como o Quechua. É um território com muita diversidade em termos de tradições culturais? O que as pessoas falam não é espanhol, acho que é um erro muito grande. Eles falam castilhano, é diferente do espanhol, porque é entre o brasileiro e o português. Portanto, há ali uma pequenininha diferença. O Quechua é um dos idiomas que, ou dialetos, assim posso chamar, sobre o Peru. Mas, por exemplo, na zona da Amazónia, neste caso Iquitos, existem inúmeras tribos, os Jauas, os Bora, os Makots, etc. Todos esses indígenas têm o seu dialeto próprio. Portanto, depende do local onde estejamos. Em geral, fala-se o castilhano, o espanhol simplificando, como dizias e bem. Mas, existem vários dialetos, depende da área onde estamos. Isso passa-se connosco até aqui também. No Porto, as pessoas têm umas palavras diferentes das nossas de Lisboa e o Algarve completamente diferente também. E diz-me, o sistema educacional do Peru é o melhor da América Latina. Isso reflete-se um bocadinho na vivência da população? Sim, sim. O peruano é um povo culto. O peruano é um povo que vai à escola e é um povo que gosta de aprender. Eu visitei algumas escolas, mesmo até nas aldeias indígenas, quando estava na parte da Amazónia de Iquitos, e senti que as pessoas, ao contrário, por exemplo, do que me aconteceu em Nova Iorque, me perguntavam de província que eu pertencia à Espanha. Isto é em Nova Iorque. No Peru, as pessoas sabiam exatamente onde é que era Portugal. Pela sua história, é um país com uma riquíssima história, desde Machu Picchu até tudo o que não mais acaba. É um país com, diria mesmo, historicamente, em toda a América do Sul, o mais rico. Portanto, as pessoas, nas escolas, têm um grande interesse e uma grande sede de conhecimento. E quais são os sítios que um viajante não deve perder? Olha, como te falei ainda há pouco, acho que ir ao Peru e não ir a Machu Picchu, Cátia, é como ir a Roma e não ver o Papa. Depois, sugeria também Pucalpa, que é a zona mais montanhosa da Amazónia. Não esquecem de Iquitos, porque é uma das grandes portas da Amazónia. Iquitos, talvez seja a parte que tem mais a ver comigo, derivada da sua linha xamânica, aos seus xamãs, aos rituais de ayahuasca, etc. Portanto, é um local muito apetecido pela cultura índia. Há uma cidade que também é imperdível, que é a base de Machu Picchu, que é Cusco. É uma cidade realmente muito bonita e tem umas igrejas lindíssimas, como também um museu de etnografia extremamente rico. Eu lembro-me de ter visitado esse museu, esse museu etnográfico, assim é que é, peço desculpa. E realmente gostei de Cusco, também Iquitos, Lima. E para a semana, onde é que estamos? Olha, para a semana vamos até Praga. É para lá que vamos caminhar, para respirar um pouco da cultura europeia. Até lá, boas noites.